Eu atendei, eu liguei pra cá. É, eu também liguei. Eu acho que é um... Eu falei pra ela, mas pra ela também. Seu número é 4, 4, 3, né? Deixa eu ver essa live. Como é que ela tá dormindo? Ou o telefone tá lá no quarto. Ou o telefone tá lá no quarto. Sei lá, tá fora. Alô, Gabi? Tudo bem? Dormiu até tarde hoje? Eu liguei uns 10 e meia da manhã. Não, nem esqueci. Então, a gente tá chegando aí. A gente tá... Uma hora, mais ou menos. A Thalita não vai ir. Ela não quer ir mais. Ela ficou brava. Tô brincando com você. A Thalita vai ir. A gente tá a 5 minutos da casa. A gente tá a 5 minutos da casa. Então, tá bom. Então, já bairam. Tchau. 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 Tá a Thalita, viu? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.